O que é o Henrique Cristo? Estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas, vivam melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail, henricristonaweb.com. Agora, Henrique Cristo, após invocar seu Pai, Senhor e Deus, procederá com a elucidativa dissertação antes de responder novas questões. No ar, henricristo.tv. O Pai, eterno, peito e fome, Deus imponível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoa-te os filhos com saúde, luz e justiça, que tua e toda glória, para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, frustrações, pestilências, fomes, conscientizai-vos apenas o princípio das dores que enunciei, pronunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço-vos o direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio Gonserrote, introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou o fim de Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Heróis, possuído pelo demônio, perdiu e exige milagres. O maligno disse, enquanto Deus rejuava dois mil anos, Se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, Nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, Eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é unulante, não carece de provas, minhas obras falam por mim. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser inquiriano, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Vê que eu vos adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo, revelam em falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com o novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me outrajava, quando se cumpria as Escrituras. Inri é o nome que custou, preço do sangue, guardai-no em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte, de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto no meu pai, que eu passei com todos. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é do Juliano, de Jundiaí, São Paulo. Inri, a sua fisionomia é idêntica à que vemos em algumas igrejas. Um homem alto, com cabelos até os ombros, bem fisicamente, etc. Porém, onde comprova que Jesus, e agora reencarnado em mim, teve essa fisionomia há dois mil anos? Você poderia ser baixo, doido, etc. Verdade, meu filho. Tudo isso é verdade. Poderia ser, falaste-me, poderia ser, né? Se não fosse a vantagem altíssima, que eu voltasse com a mesma imagem, com a mesma aparência, com a mesma voz. Enfim, Inri Cristo, quero deixar bem claro, eu, Inri Cristo, não sou apenas um fruto de uma ideia. Não. É uma realidade. Eu sou a realidade. Quem vive na fantasia, acredita em um bonequinho Cristo de gesto, de febre, etc. Quem também vive na fantasia, acredita que qualquer um pode ser, dizer, ou ser Cristo, viaja num pote de maionese. Porque eu, Inri Cristo, sou um conjunto de coisas. A minha história, quem conhece a minha história, quem investiga a minha história, desde a infância, vai, 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 aí compreende pelo caminho da lógica. Inclusive, eu sou contra a crença. crença. Eu sou contra crente, crença. Tu crê que eu sou Cristo. Eu não gosto, eu não confio naquelas pessoas que creem que eu sou Cristo. Ao contrário, me mantenho reservado porque Judas Iscariotes acreditava que eu era Cristo de manhã e de tarde me trair. Eu só dou, abro as portas do meu coração para aqueles que ouviram, que me revelam quem sou, que sabem quem sou. A diferença entre saber e crer é muito grande. A crença emanada da imaginação, da fantasia, gera fanatismo e até delitos. Agora, convicção nascida do foro íntimo, da revelação do Pai, é outra coisa. É por este motivo que eu disse há dois mil anos que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Quando eu apareço na mídia, em qualquer mídia, programa de humor, que seja o foro, até em página policial, se for o caso, até para explicar as violências que aconteceram e acontecem, quando eu apareço, eu estou chamando todos, todos, todos que me veem, ouvem, estou chamando quando eu apareço. Só que a escolha quem faz não sou eu. Eu chamo todos. mas meu Pai é quem faz a escolha. E ele escolhe como? Revelando aos meus ouvintes e meus observadores, os internautas, os telespectadores, os radio-ouvintes, revelando a minha identidade justo lá no foro íntimo deles. Então, as pessoas que me veem, me ouvem, e sentem lá dentro, na dentro da criação, a crença é muito fraca, como eu disse, gera fanatismo. A consciência é que conta. Quando eles criam a consciência da minha identidade, que compreendem, passam a ser, então, muito felizes, e me veem em rigozijo, porque sabem quem sou, então, passam a crer no que eu ensino, e passam a aprender, a orar, estabelecer com meu Pai a simbiose, orar no quarto, com a porta fechada, com o meu ensineiro dois mil anos, está em Mateus 6, versículo 6, e começa uma nova vida. Mas não é por crença, e sim por convicção da minha identidade, é que passam a crer que eu, sendo o mesmo de ontem, hoje, sempre ensino a verdade. Porque eu disse, há dois mil anos, conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livre. Então, quero deixar isso bem claro para você que me ouve, para todos os que me ouvem, para os que vão ouvir mais tarde, amanhã, que eu não estou aqui para pregar religião, para pregar nenhum tipo de coisa que já todos fizeram. Estou aqui para ensinar o caminho da lei, ensinar a lei divina, para os seus desumados que me ouvem, começarem uma nova vida. É para isso que eu estou aqui. E quanto a voltando à pergunta dele, quanto a como saber que há imagens que vêm na igreja, que eu podia ser um Cristo, eu podia ser até um pigmeo, eu podia ser porque Deus, o Cristo quer dizer o quê? O ungido, no singular. Então, eu até chegar em Santiago do Chile, onde eu fiz o jejum, onde eu fui levar pelo meu Pai Senhor de Deus a fazer o jejum, eu não sabia quem eu era. Foi lá que Ele me ungiu, lá que Ele me revelou quem sou e disse das dificuldades que eu teria para cumprir minha missão. Foi lá que Ele me fez lembrar, depois do jejum, que Ele me fez lembrar que estava previsto já sobre mim, que eu seria rejeitado a priori por minha geração. Lucas 17, versículo 25, a 35. Foi lá que Ele me fez saber, também, depois que eu, estava previsto de mim, que eu viria com um nome novo em Apocalipse 3, versículo 12. E assim, não, é versículo 12, exatamente. E foi lá também que o meu Pai abriu as cortinas, de remover as vendas dos meus olhos que Ele mantinha até então, para eu não saber quem eu era, para eu misturar no meio do povo, conviver com todo tipo de pecado, assistindo de perto as desgraças que os seres humanos semeiam para si próprios. Tudo eu tive que ver até 79, quando Ele me levou no jejum. Então, quero deixar bem claro que todos que estudarem minha história compreenderão que eu não sou assim um fruto de uma imaginação, mas só os que levarem a fundo. Ou então, aqueles que têm o coração puro que o Senhor revela direto. Então, agora eu restando e meus filhos vão continuar boiando. Boiando é porque não tem olhos para ver nem ouvidos para ouvir. E ficam me julgando e dizendo se tu és Cristo e faça isso e tu não és Cristo. Eu não quero saber. Eu não quero que creia em mim. Ah, outra coisa, quero deixar bem claro, meu pai deixou bem claro que todos aqueles que, mas sem exceção, que ousaram personificar o Filho de Deus, o Cristo, o ungido, o Messias, tiveram um fim trágico todo, sem exceção. E até agora foi assim. Teve o Jim Jones, teve o David Crest nos Estados Unidos, teve o Shoko Asahara que está lá na prisão, está vendo? Ele já é uma aparência japonesa, diferente de mim, não é? E ele ousou dizer que ele era eu. E aí, olha o fim trágico. E mesmo aquele que durou bastante, mais tempo que tem, fez casamentos coletivos, mas também agonizou um fim trágico. Até ficou preso durante mais de um ano nos Estados Unidos. enfim, todos aqueles que ousam, meu pai, disse, personificar o primogênito dele, o Cristo, o ungido, terão um fim trágico. Eis a diferença entre o filho e o homem que você fala. Eu estou há 45 anos vivendo a vida pública. E respondendo, ainda, porque essa pergunta que ele fez é muito pertinente, ali no Órgore. tem um menino lá em Curitiba, aliás, o Arruda, Gustavo Arruda, um menino que estudou Direito, de bacharel, e ele falou uma coisa para mim, na simplicidade, que eu jamais esqueci. Ele, inclusive, promoveu lá em Curitiba, no canal da música de Curitiba, um evento, promoveu um juiz simulado, quando ele era ainda estudando Direito. E ele, depois, disse para mim assim, Ingrid, tu tens uma história fascinante. Quem conhece a tua história, acaba tomando consciência da tua realidade, da tua identidade. Ele, até hoje, ele é, meu amigo, não é meu discípulo, mas é meu amigo até hoje, inclusive, ele que trouxe, o Gustavo Arruda, essa ideia de montar uma televisão na Netflix, para poder falar, e sobrepujar, o boicote que até hoje me é imposto pela desinformação organizada. Então, meu pai inspirou para fazer isso. Então, olha bem, ele não é meu discípulo, não mora comigo, aparece, de vez em quando, por aqui, mas, esse momento, ele estava inspirado em muitos outros, depois dele, isso foi no ano 2000, que ele fez esse canal da música. Foi. Depois, muitos outros me disseram, ó, Indy, que conhece, olha, só para, ainda, responde, essa pergunta, eu vou alongar um pouco mais, né, porque, veja uma coisa, meus filhos, que toda semana, eu recebo, de diferentes partes do Brasil, e-mails, de pessoas dizendo assim, Indy, eu estava lendo, eu sempre te vi na televisão, achei que tu eras uma comédia, que tu eras um humorista, que tu eras, aí, de repente, eu senti necessidade de ler tua página, lá onde tem hoje, mais de 400 perguntas de comida, eu fui ler tua página, e comecei a constatar que a coisa é séria, que tu és sério, então, e, mas, pessoas que não se conhecem, de diferentes partes do Brasil, da América Latina, dizem sempre a mesma coisa, que achavam que eu era uma piada, uma brincadeira, e quando eu fui dar uma entrevista, lá para o Silvio Santos, em São Paulo, também, depois da entrevista, infelizmente, ele disse que delegou, determinou que uma empregada dele, me entrevistasse a posterior, e ela não teve coragem, obviamente, como é, Gabi, 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 não teve coragem, não teve cacique, mas ele disse, e reprisou o programa, quem tem que entrevistar ela, vejo que tu és uma pessoa, que tem muita coisa, a responder, eu considero, que ele, é que era a pessoa, certa, para entrevistar, porque ele é um psicólogo, mas, enfim, ficou por isso mesmo, mas, ele também disse, no final da entrevista, que, olha, eu pensava, que era uma brincadeira, ele disse, agora, vi que é sério, e daí, ele, inclusive, designou, que, doasse uma contribuição, na frente, de todos os telespectadores, para a causa do senhor, passou, olha, ele que ajudou, então, vejam bem, meus filhos, é uma questão de contato, por que, que os comandantes, da desinformação organizada, se esforçam, se esprezem, tem até diarreia, para tentar impedir, que eu apareça, nas grandes mídias, em programas sérios, por que? Porque eles sabem, que se eu sendo questionado, por jornalistas, num programa que eu posso, sério, que me permita responder, também, que não vi, só uma pergunta, capriciosa, e outra, em cima daquela, para não deixar responder, eles sabem, que daí, as vendas caem nos olhos, que os seres humanos, se acordam, se despertam, e ficam sabendo, que o meu pai, me reinviou este mundo, nesses dias, que estamos vivendo, que é um prenúncio, do caos, e ainda digo mais, quem quiser, depois responde a outra pergunta, quem quiser me entender, quem quiser crer, creia, mas eu estou aqui, para reavivar, na memória, dos seres humanos, que os homens, fazendo mal uso, do livre-habito, construíram armas, destrutivas, violaram, as sagradas leis de Deus, e esqueceram-se também, dos santos mandamentos, semearam, desta forma, através de atos, e pensamentos, catástrofes, e terremotos, que acompanhados, de que o tomo nuclear, culminará, com o fim, deste mundo caótico, menos de um milhão, de pessoas, estarão vivas, na terra, e a maioria, será constituída, de mutilados, que suplicarão a morte, e no princípio, esta não lhes ouvirá, Deus, nosso Pai, único Senhor do céu e da terra, será glorificado, durante os próximos mil anos, não viverá, um só ser humano, na terra, que desconheça, a sua onipotência, onipresença, onipresença, ciência, todos, caminharão, homogeneamente, no destino, de um só ideal, a fraternidade, existirá, efetivamente, entre os homens, que desnudo, da hipocrisia, ou a maldade, egoísmo, e da chantagem, emocional, estarão empenhados, em cobrir, os santos, os mandamentos, as prisões, serão transformadas, em escolas, porque no futuro, o homem purificado, no sofrimento, evoluirá, e a delinquência, será monitorada, controlada, a medicina, transcenderá, encontrará a cura, dos males, que atormentam o corpo, no espírito, porque após muito sofrimento, e erro, a humanidade, se conscientizará, que todas as fraquezas, e todas as enfermidades físicas, e mentais, tem início, na enfermidade da alma, o sexo, será exercitado, como um rito, de veneração a Deus, o homem, despido, dos instintos bestiais, quase consciente, dos mistérios, da procriação, unir-se à mulher, sob a luz da espiritualidade, reconhecendo, a sua origem divina, o dinheiro, será utilizado, unicamente, como um elo sagrado, que lhe facilitará, o relacionamento humano, a humanidade, voltará à vida, simples e livre, em comunhão íntima, e perene, com a natureza, e preferirá, o manjar, simples e natural, dos frutos e vegetais, a profissão, mais nobre, durante os próximos, mil anos, será a agricultura, o homem, buscará na mãe, terra, o pão místico, para o banquete de vinho, com a mesma inocência, que as crianças, buscam, no seio materno, um leito vital, que lhes faculta, o crescimento, e a sobrevivência, ante o lar, dulce, e aprovador, do nosso pai, eis como deveis orar, a partir de hoje, o pai, eterno, e inefável, Deus infalível, criador do universo, santificado, seja teu nome, seja feita, tua vontade, assim na terra, como no céu, graças, te dou, pelo manchar, que emana em ti, aparta-me dos erros, e ilumina-me, para que eu te sirva, sem equívocos, glorificando-te, hoje e sempre, o meu pai, filhos, ontem, essa semana, melhor dizendo, segunda-feira, minha filha, mais antiga, que viveu, mais de 30 anos comigo, que viveu, mais de 30 anos comigo, finalmente, aos 87 anos, obteve permissão do pai, do bonzoso pai, para sair da estação, de passamento, embarcar, na nave, que a levará, finalmente, a paz do Senhor, que o Senhor, bondoso pai, a acolha, digo mais ou menos, na sua, sagrada, casa, na sua paz, e eu pessoalmente fui, pessoalmente, lá de bairro, no reencontro com a mãe terra, muita gente chorando lá, assim, por quando é doutros, que partiram, e eu não tenho motivo para chorar, não, porque eu sei que a morte não existe, e os meus, os que estão comigo também, perceberam, que com 87 anos, ela estava muito cansada, e que chegou a hora, do motor antigo dela, o coração dela, parar, então, pediu ao pai, e ele, bondoso, abreviou o sofrimento dela, e descansou, em paz, depois, se quiserem, podem ver, até, pedir a discípula, o link, ou ir no YouTube, lá, quando estiver lá, no final do programa, podem ver, por enquanto, é só isso, e vou responder, a próxima pergunta, tem todas a minha paz, Nédio Hallenbeck, de Floripa, Santa Catarina, bom dia senhor, os extraterrestres, são os verdadeiros, mensageiros de Deus? Eu não conheço, nenhum deles, eu sou o único, extraterrestre que eu conheço, porque eu não sou, desse mundo, voltei a este mundo, para cumprir a vontade, do meu pai, agora, aqui neste mundo, me aposseio, esse veículo aqui, que também é minha fé, esse meu corpo, para poder falarmos, porque eu que vos falo, eu sou carne, eu sou espírito, mas para poder falarmos, diretamente, em alto e bom som, conforme o Prometeiro do Irlanda, com a mesma voz, eu tenho que ter, esse veículo, para falar, e agora, extraterrestre fora de mim, eu não vi nenhum, até agora, e olha, faz décadas, que eu venho falando, sobre isto, inclusive, só para o teu governo, filho, tu que me perguntas, a exceção de mim, que sou o extraterrestre, eu sou o extraterrestre, eu sou o primata, sou, enfim, o primeiro, que Deus mandou aqui na terra, sem cerimônia nenhuma, sem, sem falso pudor, sou também, a primeira ameba, que veio da água, o primeiro réptil, que era Sejó, e o primeiro macaco, o primata, que veio sem rabo, e caminhou ereto, é isso aí, minha condição, porque eu disse, eu sou o primogênito, agora os ignorantes, os que fazem questão de viver, na fantasia, não é óbvio, e dizem, com a conta louca, ele disse, eu sou o ameba, sim, eu não tenho, essas fantasias, eu acho, tão ridículo, quando eles ficam dizendo, macaco, então é, eu como em banana, nem pulo, para mostrar, que eu sou o primeiro macaco, eu acho ridículo, quando alguns ignorantes, ficam xingando, e macaco, algum filho meu, só porque ele tem uma cor diferente da minha, mas é tudo, um fenômeno, cósmico, climático, né, eu quero deixar bem claro, que eu sou, sim, o primeiro, e o último, conforme está previsto, posso reiterar a pergunta dele, só para eu completar? É o Nédio Halenbeck, de Floripa, bom dia senhor, os extraterrestres, são os verdadeiros mensageiros de Deus? Então, quer deixar claro, que eu, eu que venho, eu convoco, venho o extraterrestre aqui, nesse instante, que desça aqui, numa nave, eu venho aqui me desafiar, venho questionar comigo, claro que eu não preciso nem pedir autorização para o porteiro para entrar aqui, não é, porque se ele vem de expoador, desce aí no meu quintal, eu venho aqui bravo, pode até um, até uma espada, ou quem quiser, não existe, é a fantasia que plantar na cabeça, e só quero te explicar que o principal, aqui no Brasil, o presidente dos, da Associação dos Extratereias do Brasil, chamava-se como é, Iva, Iva? Rafael Puri, Rafael Puri, é, imagina só, que aliás, eu o desmascarei lá em Curitiba, já, e ele esses dias, tive o gosto de ver, que finalmente, o remorso fez com que ele confessasse publicamente, que aquilo ali tudo é uma farsa, finalmente, abdicou de viver as custas desses incautos, que ficam, gastando fortunas em comprar os alfa-rábios, que falam de extraterrestres, extraterrestres, é um desafio, eu quero ver, diz que o voador é uma coisa, e extraterrestre é outra, diz que o voador é arma, é uma instrução, assim como tem os crones, como é, drones, são armas de guerra, armas de espionagem, agora, e eles fazem questão de alimentar a fantasia, de que vem de outro planeta, que é para ninguém desconfiar, que são coisas fabricadas aqui na Terra mesmo, que funcionam à base de energia eletromagnética, e daí ficam com aquelas fantasias, mas eu não vou me alongar nisso hoje, que eu tenho várias provas contra essas fantasias, mas é que eu não estou escrito em responder novas perguntas, já falei então sobre que a morte não existe, que todo mundo está esperando a mãezinha, nossa mãezinha querida, nossa única mãe, que é a nossa única mãe e a mãe terra, a nossa gênito é uma coisa, que é aquela que nos gerou, mas a mãe terra é a única mãe verdadeira, que é aquela que está nos esperando sempre para reencontrar, para receber a gente no afago da ilha de volta, essa é a mãe verdadeira, que é indissociável da mãe natureza, que é a mesma coisa, e o nosso Pai Celeste está também sempre nos esperando, que compramos a nossa missão aqui na Terra, para sermos acolhidos na intimidade dele, e em todas a minha paz. Marcelo França, de Ararôima, Rio de Janeiro, bom dia, Henrique, reparei que em todos os programas tem uma fumaça aí no ambiente, gostaria de saber para que serve, o que é e de onde sai? Dá para ver se está sabendo, e é aqui, é? Eu fico sabendo, meu querido, que só terminando essa temporada do ar seco aqui, a umidade, aí essa fumaça vai parar, essa fumaça, meus discípulos fizeram a gentileza de instalar ela ali atrás, é um umidificador, que vem do lado de lá da parede, para permitir que eu continue falando assim, sem ficar tossindo muito, sem ficar... Então, essa fumaça me mantém assim, úmido, o meu ambiente aqui no altar, foi Deus que inspirou eles, a fazer um orifício ali atrás do trono, e que venha a fumaça aqui, até quero olhar, entra aí, ó a fumaça bendita, que me mantém e eu funcionava, se não, antes, quando eu tinha essa fumaça, eu tinha uma fumaça muito grande, não é certa, talvez, não sei se eles sabem, que aqui em Brasília, aqui no Planalto Central, tem uma época do ano, que o clima fica muito seco, e daí temos que sim, nos oferir do que Deus nos dá, já que Deus inspirou os cientistas, a fazer esse aparelho chamado umidificador, pelo menos aqui nessas paragens, e eles providenciaram, providenciaram, para eu poder enfrentar, às vezes eu tinha que dar uma entrevista aqui, e se não tivesse essa fumaça, o próprio jornalista ia dizer, ó, o que é que isso tem, senhor Aristarles, começa a tossir, começa a dar uma secura, e eu assim, não, fumacinha aqui, muito querida, tá ok? compreenderam, podiam pensar, que era um incenso, alguma coisa assim, não, mas podem perceber, que quando terminar o período da estiagem, nosso programa estaria aqui de novo, sempre, com a bênção do artíssimo, na grava do artíssimo, e daí não terá fumaça, mas senti saudável, minha filha, da fumacinha, e o dono da minha paz, Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos pessoal, e a próxima pergunta é da Jade, de Brasília, Ingrid, por que quando uma pessoa falece, passamos a lembrar com mais intensidade, dos momentos que vivemos com ela? Eu quero saber o que ela quis dizer, se é um momento bom, se eu vim, porque, não está escrito aí não, o que que é? É, dos bons momentos que vivemos com ela. Ah, então com o meu, apagulado, olha, apresentador. Então, o seguinte, o que acontece, já que me fizeram essa pergunta, essa é a semana, parece que falece, pergunto, né, que, quando uma pessoa está aqui, de carne e osso, como o ser humano, é vulnerável, a ser agredido, a ser, momentaneamente, enganado, por espíritos, das trevas, muitas vezes, ela pratica um ato, que não era o ato que ela queria praticar, mas ela é induzida por um espírito das trevas, e depois, como ela não sabe, que não era ela que fez, ela assume o ato, tem alguns que até começam em crimes, então, quando ela desencarna, vão se prestar, e vem a atenção, entendeu o significado? Quando a pessoa desencarna, isso não é só, em qualquer lugar, só começa a se levar das boas, elas falam, ah, mas ela fez isso pra mim, fez aquilo, mas ela, agora, quando um indivíduo é muito perverso, anda e só, lembra uma coisa nova, já foi tarde, mas agora, quando a pessoa tem um equilíbrio na balança, que ela fez boas obras também, o que acontece, mas por que que só se lembra no final do passamento, depois que a pessoa viajou, só das boas obras? Porque ela vem na tua presença, ela vem no espírito, onde partir, principalmente nos últimos, uns três dias depois do passamento, ela vem te lembrar, só ela, a essência dela só, das boas obras, que daí aqueles espíritos do mal, que usaram, para praticar atos delituosos, atos reprováveis, eles não conseguem mais vir junto com ela, porque o espírito das trevas, ele só pode se apossar na carne, ele não pode montar em um outro espírito, é isso, um grande mistério, um grande segredo, que o espírito, depois que ele desencarna, que ele se desvencilia da indumentária carnada, do corpo, do veículo cela, ele fica só a essência, só ele, aquelas que estavam usando ele como cavalgadura, o corpo dele como cavalgadura, que estavam, bota e meia, mandando, instruindo, induzindo, a praticar atos reprováveis, não conseguem mais, se conectar, não conseguem mais, se apossar do espírito, porque o espírito não aceita, aí não tem como, não comparando, para compreenderem melhor, já que eu estou falando, uma coisa, tipo, metáfora, é como se você está, prestar bem atenção, você está no, com o teu automóvel, está dirigindo o teu automóvel, no teu automóvel, tu pode dar uma carona, nem sempre, agradável, para uma outra pessoa, ter duas, três, hoje em dia, tem muita gente que carrega no automóvel, dois, três, bandido, né, que vão, coagindo, a ir a algum lugar, fazer alguma coisa, então, no teu automóvel, tu só pode dar carona, porque tem espaço, né, agora, quando tu estás a pé, por acaso, alguém pega carona contigo, não pode, não tem como, então, daí, assim, também o espírito, quando tu está sem o veículo, físico, carnal, que esse veículo, cera, que todos nós, adquirimos, da parte do pai, da mãe e da natureza, quando viemos ao mundo, quando não está mais, tu estás livre, tu desovás o teu veículo, né, aí só fica a tua essência, só tu, e daí, nem o espírito das terras, não consegue se apossar de ti, montar em ti, porque tu, eles, não tem onde montar, difícil explicar isso, eu sempre ensino aos discípulos, que quando eles cometem um delito, um erro, uma falha, uma, porque são humanos, que, e se eles defendem o que cometeram, e isso não é raro, acontece muito, a pessoa fazer uma coisa errada, e ele diz, não, não fiz por isso, isso e aquilo, e tal, o senhor também não compreende, só que não sabe, que ele está defendendo, o agente do erro, não é ele que está falando, a boca dele está falando, mas quem está falando, é o agente do erro, o maligno, que fez ele praticar aquele ato, vai tentar justificar, justificar, aí, depois, quando ele vai lá sozinho, lá no alugamento, ele diz, mas olha, por que eu falei tudo isso, e por que eu fiz tudo isso, cansei de ouvir essas confissões, então, porque é o agente do erro, que faz o indivíduo errar, e quando eu reitero, uma vez mais, eu insisto, de novo, os que estão me ouvindo, não são meus discípulos, mas pode aprender também, que quando alguém defende o erro, está defendendo o agente, aquele que usou o corpo dele, às vezes o orgulho, não permite, às vezes e sempre, que tu admitas, que fosse cavalgador, por um trecho da tua caminhada, não admites, que alguém voltou em ti, então, tu assumes o erro, agora, o bom, é fazer uma visão de consciência, por ser um, queria ter feito isso, lá no íntimo, a pessoa pensa assim, só que não tem coragem, de confessar, que foi por um momento, montado, por algum espírito das trevas, ou algum encorto, algum, espírito atormentado, entendeu então, que quando a pessoa desencarnada, por que isso que dizia, ah, virou santo, ah, é bonzinho, tão bonzinho, olha, por que? porque, começam a lembrar, só das boas obras, porque o próprio espírito, a própria essência, se acerca de ti, para te lembrar, é uma espécie de despedida, uma espécie de, é, melhorado da imagem, uma espécie de, é, higienização da imagem, quem quiser entender, entenda, não posso obrigar ninguém a crer, mas é assim que o senhor, meu pai, me mostrou, que funciona as coisas, que ele tenha toda a minha paz. Rafael, de São José dos Tampos, São Paulo, bom dia, mestrinho, mestre, existe a chance, de alguém, ter o desprezo de Deus, por causa de pecados, nas vidas passadas, e nesta vida, que mesmo te escutando, acreditando no que você diz, rezando o novo Pai Nosso, e procurando seguir, seus ensinamentos, o desprezo, não acaba? depende, depende, porque tudo depende de uma consciência plena, depende de uma entrega plena, entende? certa feita, lá no Rio de Janeiro, eu fiz, uma amizade, com um cidadão, muito inteligente, ele era, aliás, gerente, do hotel, Copacão, Guanapara, onde eu hospedaria, lá no Pazaro, onde eu vivi, Richard, estava aqui, não sei onde ele está agora, então ele disse para mim assim, quando ele me encontrou, depois do jejum, disse assim, ah, eu queria tanto, ele viu quem eu sou, disse assim, eu queria tanto servir-te, seguir-te, mas só não vou seguir-te, porque eu sei que Deus é muito exigente, ele não aceita nada pela metade, e eu continuo, com interesses, no mundo profano, etc, mas, acho muito sublime, aqueles que conseguem, te seguir, ser teu discípulo, porque, eu tenho consciência, ele nasceu em Alexandria, um cidadão farol, sete anos, um cidadão, faz 30 anos, que eu não vejo ele, e que Deus o abençoe, onde estiver, que ele contribuiu comigo, depois que ele me viu de túnica, tudo, e ele, fez uma, foi uma pessoa do bem, então, eu quero deixar isso claro, que, a pessoa, que tem, faz de novo a pergunta, porque eu tive que me alongar, e é um assunto, só um sítio ou não, só o que é a pergunta, bom dia mestre, mestre, existe a chance de alguém, ter o desprezo de Deus, por causa, pois é, então, o desprezo de Deus, depende do tempo, porque Deus, assim, Deus aceita, como disse o Richard, então, nada pela metade, então, na verdade, se quiseres ter, porque ele, é onipresente, ele vê os teus pensamentos, ele sabe tudo de ti, quiseres ter a conexão com ele, deve dar a ele, só tu e ele, no teu quarto, pode fechar, deve dar a ele, a certeza, que só ele sabe, se tu és honesto ou não, de que finalmente, tu te arrepender de tudo que tu fizesse, e que não vais mais reincidir, daí, o desprezo de Deus, se desvanece, que ele é bondoso, perfeito, e ele ama, só que Deus, Deus, o Criador Supremo, não é ingênuo, ele não vai, por exemplo, te dar uma segunda chance, de traí-lo, de violar a lei dele, e como eu já disse, ele não está preocupado contigo, não, ele olha, por exemplo, a reação dele, em ti, nas células do teu corpo, nas partículas do teu sangue, que estão vivas, se manifestará, de acordo com a reação, de acordo com o que tu faz, dentro do teu fórum íntimo, sabe aquela vontade de dizer, eu nunca mais, agora nunca mais, vou violar a lei, aí, tu consegues, o amor de Deus, porque ele, é onipresente, ele não está te desprezando, só que, a diferença entre ser onipresente, vivificar tuas células, teu sangue, e ser conivente, com os teus pecados, é muito diferente, que ele está assim, dando vida, até mesmo aqueles, que estão cometendo um delito, mas, a diferença está, entre, tu, que tens, direito, de fazer, ou não, mal uso do livre-arbítrio, está em ti, por isso, que tu tens que decidir, a tua irmã, tu diz assim, a tua fé, te salvou, valeu, ok, porque, depende de ti, eu vou aproveitar, já, esperando essa pergunta, para ver, as doenças, que vem pelo desprezo de Deus, as desgraças, então, as doenças, como exemplo, os teus, estão lotados, eu sou de purgadores, lotados, de pessoas, que, por ignorância, deixaram de desfrutar, das benesses de Deus, a maioria esmagadora, porquê, porque, porque, tu, usa o poder, da tua mente, que a mente, tem poder, para te matar, e para te fazer, gozar, boa vida, a mente, tem um poder, ela decide, na tua mente, está, a decisão, que o teu espírito, atua sobre tua mente, por isso, que eu digo, sempre, toda a enfermidade física, sem exceção, e mental, tem início, na enfermidade da alma, então, tua alma, que junto, com o teu espírito, devem, comandar teu corpo, a tua mente, deve ser, o instrumento, da tua alma, então, se tu fazes, mal uso, das ocasiões, das coisas, que Deus te dá, até mesmo, uma simples comida, que tu comes, fora de hora, ou até, comida estragada, como já aconteceu, que eu perdi, até uma filha querida, por causa disso, daí, tu, estás, induzindo, a tua carne, o teu corpo inteiro, ao precipício, as doenças, mais comuns, do suicídio da alma, que é o câncer, é a mente, é a mente, você, acredita, que está desgraçado, que você, não vai conseguir, atingir o objetivo, que é, o teu anheiro, aí tu, ah, aí começa, porque câncer, todo mundo tem, todo mundo tem células, e quem tem células, tem células cancerosas, células saudáveis, isso a ciência já provou, só não pode deixar, as células necruzadas, doentes, sobrepuxar, em número, as saudáveis, aí vem, a falência múltipla, dos órgãos, cientistas, vão falar melhor, que eu, sobre isso, só que eu falo, na parte, na parte, metafísica, como é, que a coisa, acontece, no corpo, dos seres humanos, eu não vou mais, falar nisso agora, porque o trem está correndo, eu terei a ocasião de falar, outros dias, mas lembre-se, que tudo depende, tudo, 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 de estar, com a mente, agora, se estiveres fraco, se a tua mente, estiver enfraquecida, se estiveres, desgostoso, então, podes, buscar auxílio, podes, quando, nas horas, de íntimo desgosto, o desalento, tem, invadir, a alma, e as lágrimas, se aflorarem os olhos, busca-me, eu sou aquele, que sabe, se focar no prano, e estancar as lágrimas, quando te julgares, incompreendido, pelos que te circundam, e vires, que em torno, a indiferença, reconhece, acerta-te em mim, eu sou a luz, sobre cujos raios, se apelaram, a pureza, de tuas intenções, e a nobreza, dos teus sentimentos, quando se te extinguir, o ánimo, para arrastar, as vicissitudes, da vida, e te achares, na iminência, de desfalecer, chama-me, eu dou a força, capaz de remover, as pedras, dos caminhos, e sobreporte, a adversidade, do mundo, quando inclementes, te açoitarem, o milagre da sorte, e já não souberes, onde quinar a cabeça, corre, para junto de mim, eu sou o refúgio, em cujo seio, encontrarás guarida, para o teu corpo, e tranquilidade, para o teu espírito, quando te faltar a calma, nos momentos, de maior aflição, e te julgares, incapazes, de conservar, a serenidade, de espírito, invoca-me, eu sou a paciência, que te faz vencer, os trânsitos, mais dolorosos, e triunfar, nas situações, mais difíceis, quando te debateres, nos paroxismos, de dor, e te veres, a alma, encerar, pelos abrolhos, dos caminhos, grita por mim, eu sou o bálsamo, que cicatriza as chagas, e te minora os padecimentos, quando o mundo, te iludir, com suas promessas falazes, e perceberes, que já ninguém, pode inspirar, de confiança, venha-me, eu sou a sinceridade, que sabe corresponder, a fraqueza, de tuas atitudes, e a incensitude, de teus ideais, quando a tristeza, e a melancolia, te povoar em o coração, e tudo te causar, os aborrecimentos, clama por mim, eu sou a alegria, que tens tu clamamento novo, e te faz conhecer, os encantos, do teu mundo interior, quando um a um, se oferecerem, os ideais mais belos, e te sentires, no áudio do desespero, apela para mim, eu sou a esperança, que te rebotece, a fé, e a calentão, e os sonhos, quando a impiedade, se recusar, a revelar-te as faltas, e experimentares, a dureza do coração humano, procura-me, eu sou o perdão, que te levanta o ânimo, e promove, a reabilitação, do teu espírito, quando duvidares, de tudo, até de tuas próprias, convicções, e o ceticismo, de abasalar a alma, recorre a mim, eu sou a crença, que te inunda, de luz o entendimento, e te reabilita, para a conquista, da felicidade, quando já não provares, a sublimidade, de uma feição sincera, e te desiludires, dos sentimentos, dos teus semelhantes, aproxima-te de mim, eu sou a resignação, que te ensina a olvidar, a ingratidão dos homens, e a esquecer, a incompreensão no mundo, quando enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho, que murmura, ao pássaro, que canta, a flor, que desabrocha, a estrela, que cintila, ao moço, que espera, ao velho, que recorda, eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza, chama-me amor, o remédio, para todos os mares, que te atormentam, o espírito, estende-me, pois, tua mão, ou alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei, uma sequência de êxtases, resumbramentos, as serenas mansões do infinito, sobre a luz brilhante da eternidade, eu sou o alvo e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã, meu pai, e eu somos uma salvação, eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida, eu sou o caminho, ninguém vê o meu pai, se não por mim, antes de ser crucificado, eu disse, pela minha voz, o meu irmão me reconhecerá, voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade, instituir na terra, o reino de meu pai, Senhor e Deus, formalizado pela Sousa, eu, primogênico, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, David, etc., depois Jesus, e agora Inri, Inri é o meu novo nome, Inri é o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz, I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu, acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras, Inri é o nome que custou, preçou do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos, meu coração bate forte, de amor por todos vós, benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou, benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz, bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu sou vos falo, que eu escuto do meu Pai, supremo Criador, único ser reino criado, único eterno, único ser digno da adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Meus filhos, fiquei sabendo no intervalo, que aqui no Brasil está havendo muito leite, então, fiquei sabendo, que lá no Canadá, por exemplo, estão assistindo o meu programa, nitidamente, sem nenhuma interrupção, e em Portugal também, meus filhos que moram lá, uma, além do mar, e outro lá na América do Norte, o Canadá e a América do Norte, me informaram, que está normal, então, alguma coisa não está bem, aqui no Brasil, sou o Senhor a me inspirar, os engenheiros, técnicos, fazer com que tudo funcione, a contente, tenho todas a minha paz. Eric Aberrath, de Mojitas Cruzes, bom dia, amigão, por que a Bíblia Católica tem mais livros que a Bíblia Evangélica? Esses livros que tem na Bíblia Católica, são confiáveis? Como eu disse tantas vezes, reitero uma vez mais, a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas, e até, charadas. Então, meus filhos, é o seguinte, ninguém vai conseguir entender a Bíblia, se não pedir primeiro ao pai, antes de abri-la, que ele conceda a graça de entender os mistérios, os enigmas. Então, a Bíblia é confiável, desde que tu pedi ao pai, antes de abri-la, que ele te mostre, os mistérios dele, que a Bíblia está justamente assim, com fábulas, parábolas, etc., que é para só aqueles, porque é um livro sagrado, é um livro que, quem quiser entender, tem que pedir para o senhor do sagrado, que é meu pai. Ele inspira, mostra e faz entender. Agora, quanto a Bíblia, de sete livros a mais, que é católica, e a Bíblia dos Evangelhos, que é diferente, o proprietor, que eles, digamos assim, tem coisas que não conseguiram entender, na Bíblia, né, esses outros sete livros, o livro da sabedoria, que não consegue entender, porque, se eles conseguissem entender a sabedoria, não iriam atrás de falsos profetas. Tem o livro do Eclesiástico, que é um livro de sociologia, dos mais perfeitos, que eu já li até hoje. Também, que eles não entenderam, e só ficaram com Eclesiastes, e o Eclesiástico, eles aboliram isso já há séculos atrás. E aí, por dentro, não lembro agora os outros, Baruch, tem mais. Os Pihlut, também não. Então, porque eles, eles, porque eles, nisso eles se revelam, revelam a ilegitimidade deles. Já que estamos falando nisso, já que me fizeram essa pergunta, eu aproveito para explicar a diferença entre os que se dizem evangélicos, que se dizem pastores, que se dizem donos de igrejas, e a igreja proscrita, integrante, exposta no apocalipse, do apocalipse 17, que é a igreja do Constantino. A diferença desses outros, é que a igreja do Constantino, em que pese de ele ter assolapado, assambarcado o que sobrou da minha antiga igreja, que era denominada Seita dos Nazarenes, ela tem um respaldo, tem um resquício de legitimidade, porque veio seguindo de mim. Agora, essas igrejas que foram fundadas nos últimos tempos, só para cumprir-se o que eu disse, que viriam muitas falsas profetas, muitos falsos cristos, muitos impostores, usaram o meu nome Antiglobos com Belho e Ovelha, nome antigo e obsoleto Jesus, então a diferença é que eles não têm o respaldo da legitimidade, não têm nenhuma ligação histórica. As únicas igrejas dessas que se dizem em Evangelho, que ainda tem um respinho da minha história, é a luterana e a presbiteriana, que ainda vieram, uma veio de Galvim, outra veio de Lutero. Agora, as outras não, vieram de pessoas que não tinham nada, nada, nada a ver comigo, reunião de lobos com Belho e Ovelha, que disseram, opa, está louco para vender o nome de Cristo, vamos chantagear o nome de Cristo, vamos, e aí nasceu todas essas igrejas, compreensível, porque eu não me desguia quando sei. E quem é o sabidão, o espertalhão que não quer passar bem quando encontra, quem crê neles? Está tudo certo, não é? Ah, tem aquela igreja também, anglicana, que ainda tem um resquício da origem, que foi a igreja, digamos assim, que nasceu de um golpe que o Henrique VIII deu, há muito tempo, e depois também tem a igreja não podemos fazer injustiça, a igreja ortodoxa que nasceu de um cisma há mil anos, mil anos atrás. Bom, então, em resumo, a Bíblia é sim sagrada, mas só que para compreender tem que pedir, olha de novo, olha como tudo depende do Altíssimo, porque ele é o onipresente, onisciente, onipotente, não me canso dizer, então perde a ele humildemente, por isso que eu falei há dois mil anos, olha só o que eu falei hoje, eu vou resumir, prestar atenção no significado que eu falei há dois mil anos, prestar atenção, que não era um sermão bonito para seduzir ninguém, bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será neles, bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra, bem-aventurados os que choram, eles serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados, bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia, bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus, bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa, alegrai-vos e exultai, pois é grande a recompensa lá dos céus, foi assim que perseguiram com os profetas que vieram antes de vós, a vossa luz brilha aos olhos dos homens e quando eles veem as vossas boas obras eles reem glória ao vosso Pai que está nos céus e eu vos previno, não julgueis para não serem julgados, porque da mesma forma com que julgades também vós serem julgados e com a medida como que tiveres medido, também vós serem medido, então tudo isso aí, mas é muito maior o sermão que eu dei, então para explicar que os herdeiros da terra, olhe bem, bem-aventurados os pobres de espírito que são os que são vistos socialmente, como são os iletrados, são os que são vistos socialmente assim, principalmente as igrejas, deixam de lá, mas o pobre de espírito, por que então que ele é herdeiro do reino de Deus? porque ele tem espaço no espírito dele para a luz, enquanto aqueles que engoliram muitos livros cheios de fantasia, muitas alfarrabas, não tem espaço para a sabedoria, não tem espaço para a luz, e também eles bebem, trazem os corações puros, eles viram Deus, porque eles não tem, não ficam olhando, procurando Deus em estátua, não ficam procurando Deus no falso profeta, Deus lhes dá sim o dom da revelação para eles, é mais ou menos isso, hoje o tempo está passando, eu vou pedir o seguinte, hoje é um programa diferente, eu vou responder, tem mais uma pergunta, mais uma pergunta? Pronto. Igor, de Curitiba, bom dia, Henrique, gostaria de saber se existem vampiros, lobisomens e fantasmas? Existem? vampiros, lobisomens e fantasmas, vampiros são aquelas pessoas que vampirizam o seu óleo, o seu sangue, que te enganam, como eu acabei de falar, os donos de igreja são vampiros, eles subam a energia do povo, não vão se achar do dízimo, são vampiros sim, então esses existem, todo mundo pode ver, liga a televisão, um desenadorado vai lá, meu rato roedor suado, lamentindo, e sugado, porque quem paga aquele horário é o sugado, não é isso? Tem mais aquele outro lá, o mala faia, uma mala falhada, mas não deixa nem que está falhada a mala, então continuam enchendo a mala, de dinheiro, de recursos, que ele suga, e assim por diante. Agora, lobisomens, ele fala, isso existe na fantasia, daí, na cabeça de cada um, porque cada um pode criar fantasia, um bisono, pode criar, eterno, e tudo mais. O cara falou também dos fantasmas. O fantasma existe de verdade, que o que chamam de fantasma, são os espíritos, que não conseguiram subir, então eles aparecem, de repente, inaperteiramente, às vezes estão apenas querendo deixar um recado, não é uma coisa definitiva, às vezes a pessoa, ele sente uma necessidade, de deixar um recado para os parentes, para os amigos, para depois poder partir, e tem aqueles outros, que são as almas penadas, chamadas almas penadas, que carecem, cara, que penando, em busca de um corpo para fazer de cavalgadura, e continuar, dividindo com este corpo, os precários, as imundícias dela, que não conseguem subir, até porque lá em cima, para subir, Deus já fez a coisa tão perfeita, é tudo tão perfeito, que para subir, tem que subir limpo, não pode subir, carregando um monte de sujeira, lá em cima, porque lá em cima, no infinito, não é um lixão, é o infinito, justamente onde só ficam, só vai o que é bom, só a essência de Deus, posso estarecer, posso fazer algumas pessoas, ficarem até muito zangadas comigo, falando a verdade, por exemplo, é muito fácil, um quadrúpede, muito mais fácil, um quadrúpede, cachorro, uma hiena, um bicho, qualquer vez, subir, do que um bípede, do que um ser humano, porque a hiena, o bicho, não tem pecado, ele não peca, ele não tem discernimento, entre o bem e o mal, ele faz parte, da mãe natureza, então a energia, que anima, o bicho, o quadrúpede, é a energia do pai, quando ele desencarna, quando alguém mata ele, é claro, que a energia volta para a origem, agora, os pecadores, os seres humanos, que tem noção, tem discernimento, que podem decidir, entre o bem e o mal, aí ficam, sobrecarregando-se, de peso, dos pecados, aí depois, não consegue subir, eu sei que é difícil, para isso, é difícil alguém compreender, mas é a realidade, eu tenho testemunhado, na minha vida toda, coisas, que vocês não podem nem imaginar, inclusive eu, já fui, encomendar várias almas, cumprir, um perigo, levar, uma vez, um férito, até a sepultura, sempre, com essa consciência, que aquilo ali, é só um corpo, aquilo ali, só porque o espírito, vai rolando, até a sepultura, perdi lá, uma última vez, perdi, pronto, mas meu pai, deu ordem, já muitas décadas atrás, que quando eu faço, um serviço desse, como fiz esses dias, eu não posso ir atrás do defunto, eu vou na frente, aí o cortejo, vem atrás de mim, meu pai disse, já lá em Rubenau, quando eu fiz, no sepultamento do Guilherme, que Deus o tem, em sua santa paz, o senhor disse que não, que eu não posso acompanhar, então eu falei, com o agente funerário, ele disse, então o senhor manda acender, a luz do veículo, que o senhor está, para o povo ver, que isso é um cortejo, já que o senhor não pode ir atrás, eu fui na frente, e atrás de mim, veio o cortejo, porque o senhor disse, que o filho dele, o servo dele, não pode acompanhar, nem o defunto, e eu mesmo disse, afirmando, que quem crê em mim, claro, quem crê em mim, tem a consciência, de quem sou, mesmo que estiver morto, viverá, e quem crê em mim, sabe que a morte não existe, então, toma consciência, de quem continua vivo, como eu vejo as pessoas, reclamando, ah, mas eu não quero morrer, porque eu vou deixar minha casa, deixar meus bens, para não sei quem, para quê, tu não tens nada, ninguém tem nada, nem esse corpo, que eu estou usando, para vos falarem, é meu, eu digo, por vós, a dispeção do meu corpo, mas ele não é meu, eu recolhi ele, da minha mãe, bendita, mãe natureza, e devolverei, a hora certa, e o que vos falas, do Espírito, eu vou para o Pai, como ando em Milano, e os vigaristas, disseram que, que eu fui de carne e os para o céu, contrariando, o que meu pai disse, e está na Bíblia escrito, tu és porto, do pós, do pós do mar, e o pós retornarás, eu vou sempre para o Pai, e o Espírito, meu corpo sempre vai para a mãe terra, pronto, acabou-se, mas não tem morte, entende, só se Deus morresse, daí haveria morte, mas Deus não mora, Ele é infinito, então não tem morte, nós somos apenas partículas de Deus, todos nós, mesmo os ateus, os céticos, seja quem for, não tem morte, não vai morrer, mesmo que eles queiram morrer, não conseguem, aí é que está, porque não cabe, eles não têm essa liberdade, eles podem ter todas as liberdades do mundo, menos o direito de decidir o destino do Espírito deles, entende, é isso, bom, agora eu pedi ao Pai, o tempo passou, ele pedia ao Pai, e antes, lembrar ainda assim, de novo, que na luz do meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim, eu continuo amando, sem exceção, todas as criaturas que se movem sobre a terra, obviamente, coerente com a eterna, e divina lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se desigualmente, a desiguais, na medida em que se desiguaram, agora os meus filhos, que me ouvem, bem-méritos, os que estão chegando, que nunca me ouviram antes, sejam bem-vindos, vou pedir ao Pai, ao bem, se quiserem participar, coloquem a mão, sim, e fiquem com os olhos abertos, o Pai, eterno, inefável, Deus infalível, criador do universo, dá as culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do ar, do qual teus olhos temíveis, tu te descobrem, tu te veem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória, para tu sempre, Pai, que o Pai seja no teu invenção, até sábado, e até sempre. Pessoal, este programa estará disponível, a partir de amanhã, no nosso canal no Youtube, Henrique Cristo TV, e não esqueçam, que as perguntas, que não foram respondidas hoje, serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. Uma excelente semana a todos, e até sábado.